Olá pessoal, então continuando a nossa aventura como um heliotrope, então temos o Donalangelo, a missão Donalangelo para estar fazendo. Também apareceu uma missão do Almanax, essas missões são bem simples, você tem um templo do Almanax que você tem que rezar todo dia, e você vai ganhando. Ah, tem um Drago Peru mais para baixo, mas ali podemos ir depois, então vamos focar no Donalangelo aqui, então vamos ver o Donalangelo mais uma vez. Seu treinamento ainda não terminou, já deu um jeito nas larvas? Sim, encontrei um ninho e exterminei as larvas, mas dedicado a um portão que só pode ser aberto com uma senha. Então você chegou, muito bem, quer dizer que você está começando a aprender a arte do combate dos esgotos, assim é essa larva, atravesse e dê um jeito na larva babá, tendo feito isso você terá completado seu treinamento. Então, começou a missão equilíbrio, então nós temos que ir lá de novo, enfrentar as larvas de volta, só que agora tem os desafios, então, o desafio aqui é, mate todos os inimigos andando corpo a corpo, e o monstro deve ser derrotado em grupos de 3 durante o turno de jogador. Então, no caso aí, esses desafios, você vai ganhando, tem a prospecção e sabedoria. Quanto mais prospecção, mais experiência você vai ganhar, maior chance de o item cair, mais sabedoria, maior chance de experiência que você tem. Então, as experiências não são fixas, elas dependem da sabedoria e a chance de dropar item depende da prospecção. Então, vamos pra... 9 Qual é o que eu... O trubilhão que é o... Por causa aqui é interessante eu deixar... Me cercar por... 10 É... Me deixar cercar por... Pelos... Pelos inimigos. Eu devia ter deixado... É, se bem que eu não sei se teria uma próxima... 11 10 Como é... Como é... Dano corpo a corpo é... Sempre que tiver... Um do lado do outro. Então, essa posição aqui é melhor... Pro dano corpo a corpo. Nem precisa... Portal. Então, no caso aqui... Turbilhão é o... É o melhor ali. E tem que tá... Rezando que ele dê... Dano suficiente. Mas provavelmente eu vou falhar... Aqui. Então... Ah sim! E eu matei... A distância. Então acabei falhando... Em ambos ali. Porque como o outro eu empurrei... Então ele se tornou um ataque a distância... Em vez de um ataque... Normal. Então... Então acabei deixando de ter ganhado a experiência... E chance de... Itens. Embora esses... Não lembra desses... Caras aqui... Droparem... Itens. Então vamos ver quais... Aqui... Matinhos em ordem decrescente... E obsessão. Então... Obsessão... Tanto o PA quanto o PM... Tem que tá... Terminar em número par. E acordo com a vida... Em níveis de ordem decrescente... Nível 4... Nível 3... Nível 3... Então esses dois primeiros... Tem que matar... E depois... Depois... Eu... Mato... Esse por último... Então... Vejamos... Vou a guerra aqui... O que é? Uh! aqui e volta aqui para dar o zero então termina mais um golpe aqui vamos nos aproximar mais dele para poder atacar com esse agora só tem esse elemento aqui então no caso aqui eu posso vamos atacar com com dilúvio ataca mais vezes nem precisava me mexer que já estava com dois então não ia perder por causa disso e acho que acabou esse é o fim então ganhei aqui ele avisa quando tem tem conteúdo novo liberado então com novas dungeons e tal então vamos aqui ninho de larvas e aqui estamos o a chef então vamos colocar mais ainda não tenho pontos suficientes para o portal então no caso aqui da larva sedentário finalizar com PM sobrando e astuto ataque pelas costas no caso aí do heliotrope ai acabei de estragar com a primeira com a primeira missão então vamos tentar matar é matar pelas pelas costas e aqui é o máximo então aqui empurra o alvo contanto que eu possa não que o alvo e aí é o alvo e aí a e aí o alvo deixou um pouco isso aqui é bom porque já me empurra e aí 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 Vou eliminar esses carinhas aqui, vou fechar o portal, vou fechar o portal. E vamos reabrir em outro, porque ele precisa estar no meu alcance também, então não adianta muito. Isso aqui, abrimos um outro portal, tiramos, vamos eliminar esse cara aqui pra poder ter chance. Ah, a bichinha é... A bichinha é safada, ela... Ela não vai deixar eu vim pras costas tão facilmente. Então vamos enfraquecendo ela, enquanto isso... Aqui... 50... 6... Pior que eles fizeram um bom IA pra... Pra não deixar eu usar o portal como eu quero. Opa, agora... Agora sim... Uuuui, faltou um! Bom, pelo menos ela... Continua de costas pra mim... É, pro outro portal, então... Dá pra fazer assim... E consigo o desafio. Então ganhei um amuleto... Ganhei um amuleto... E um casulo de larva... Então no caso aqui... Vou equipar o amuleto... E o casulo de larva... É um... Um item pra ser usado no... É pra ser usado no... Como um enfeite no... No... Saco de viagem... Então vou... Voltar... Na missão ali... Deixar a massa para os fracos... Que é... Reportar... Reportar pro Donalangelo ali... Ou... Sobreu... Então você tem um grande potencial... Ainda não cruzei com nenhum aventureiro como você... Com as suas habilidades de treinamento que já te dei... Finalmente você vai estar pronto pra enfrentar os escravos do culto do Eogrest. Maravilha, pra que lado que é? Sem se precipitar... Fique com seu soldado... Especialmente com o Sheriff Dash... O perigo pode vir de qualquer lugar... O acampamento deles ficando localizado só daqui... Traga meu None Sharkop... Com certeza que ele será o último... Obrigado... Vou equipá-los imediatamente... Então basicamente eu ganhei... Uma arma aqui... E no caso aí... Como eles são um sete... Ele é pra dar... Um bônus quando... Quando os dois estão... Junto... Então é um... É uma arma aí que você dá... Dois... Quanto ao casulo de larva... Depois quando eu tiver... Fazer o tutorial de decoração... Eu explico... Como nós estamos terminando aqui... Vamos deixar... O assalto... Para o próximo vídeo... Até mais...